Foi notícia já agora, em a pouco, nas redes sociais do time, o convite especial para o lançamento oficial do livro NBB 14 é Nosso. O NBB 14 é Nosso é o livro que traz toda a trajetória da conquista do grande título do campeonato nacional que o César Franca Basquetebol conquistou, portanto, nesse ano. E aí, é claro, de 2022, temporada 2021-2022, esse é o NBB 15, que a gente está na temporada 22-23, portanto, vai ser uma festa incrível. O lançamento acontecerá em parceria com o Franca Shopping. Esses dias, o time postou nas redes sociais que o Franca Shopping faria uma parceria com o time. E está aí, dia 31, próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, bem depois do JR23, a conquista inédita do César Franca Basquetebol, na Liga Nacional de Basquetebol, o NBB 14, com esse título incrível, incrível, incrível. Então, fica aí o convite para todo mundo curtir no Franca Shopping o lançamento desse grandioso e maravilhoso livro, o NBB 14 é Nosso, na próxima sexta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, lá no Franca Shopping. Demais, demais, demais.